Oi, vamos conversar. Rinite, como sempre, né? As pessoas às vezes perguntam por que eu faço tanta força para respirar, que meu nariz entope e fica super difícil respirar. Mas, enfim, hoje eu quero trazer uma proposta de dia a dia, uma sombra fácil, simples, rápida. Aqui eu já estou com base, pó, sem contorno, só com blush e uma sombra rápida, né? Eu gosto de usar blush coralzinho. Então, se você não tem o hábito de usar contorno, iluminador, basta você colorir o seu rosto com blush. Porque se você não faz isso, fica muito pálida. Você coloca um blush, ó. Eu não gosto do blush só aqui, eu gosto de trazer pra cá. Então, eu trago pra cá, ó. Eu tô misturando esse com esse. Eu passo um pouquinho aqui. Só pra colorir o rosto. Como eu gosto de usar ele marronzinho, eu consigo espalhar. Não é marrom. Então, nós vamos começar. Vou usar só essa paleta. Se você não gosta de cores muito fortes, ela é o ideal. Então, eu vou começar com essa daqui, que ela... Eu coloquei essa aqui, assim, no finalzinho. E eu vou fazendo uma bolinha e vou trazendo aqui pra dentro. E aí, com o que sobra aqui no pincel, eu vou colocando aqui, ó. Eu vou trazendo pra aqui, pro centro do olho, ou pro início do olho. Ó. Eu pego mais um pouco, coloco dentro do pincel. E vou fazendo a mesma coisa. Eu vou concentrando aqui no final e vou trazendo o que sobra no pincel aqui pra frente. É uma paleta muito usável pro dia a dia, porque ela é bem suave. Ó, vou colocar um pouquinho da mesma cor aqui embaixo. Se você não gosta de passar sombra aqui embaixo, você pode pular essa etapa. Agora, eu vou pegar outro pincel. Por que eu vou pegar outro pincel? Porque eu tava usando esse aqui, ó. Esse. E eu vou usar um menorzinho. Eu vou usar agora com a cor mais escura. Aqui, só aqui no finzinho do olho, ó. Aqui no cantinho. Com o que sobra do pincel, eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Por que que eu faço isso? Porque eu tenho a pálpebra caída, ó. Então, eu crio um côncavo aqui. Mas se você não quer, você pode concentrar só aqui. Aí, vamos dizer que... Alguém me perguntou por que que eu respiro com tanta força. Eu tenho rinite. Eu tenho rinite. E a minha rinite é bem, assim, incontrolável. E ela, às vezes, se entope demais. Mas o meu nariz, eu não consigo respirar. Então, vamos voltar aqui pro olho. Então, é... Vamos dizer que você... Você diz assim, ah, eu coloquei cor demais. Tá forte demais. E você quer diminuir a cor. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais pra ilustrar. Vamos ver. Pronto. Coloquei aqui. Você diz assim, caramba, tá muito forte a cor. É importante que você tenha sempre um pincel limpo. Eu sempre deixo esse pincel aqui, que ele é bem denso, tá vendo? Ele... Ó, ele tem bastante cerdas. E ele é denso. Tem esse, tem esse aqui, ó. Que são pincéis que eu uso como apagador. O que é que eu faço? Eu passo o pincel no pó compacto. O pó que eu usei. Eu sempre empurro o pó dentro do pincel. E eu venho aqui, ó, nas bordinhas. Esfumando. Quando você faz isso, você apaga. Você diminui a intensidade daquilo que você tá fazendo. Então, o pó faz com que fique mais suave. Você pode também usar o pincel limpo sem nada. Você pode vir limpando com o pincel. Também funciona. Eu sempre chamo o pincel apagador, porque eu tenho vários, ó. Que eles têm essa função. Eu deixo eles assim limpos. É, pra essa função. Eles são densos e mais fortes. Então, aqui eu já fiz dois tons de rosa, né? Um tom de rosa e um tom de marrom. Agora, eu vou usar esse brilhinho. Eu vou misturar os brilhos. Eu gosto de misturar os brilhos. Por que não, né? Por que não misturar brilho? A gente nasceu pra brilhar, gente. Eu ouvi uma coisa essa semana e eu queria saber a opinião de vocês. A pessoa me falou assim. Não, eu tô arrumada demais. Pra esse lugar. Você acha que já aconteceu com vocês? Você se sentia arrumada demais pro evento? Existe isso? Deixe nos comentários pra mim a sua opinião sobre isso. Eu acho estranho, porque eu nunca acho que eu tô arrumada demais. Na verdade, eu sempre acho que eu tô arrumada de menos. Mas, eu queria saber o que você acha sobre isso. Eu tô colocando um brilho mais... Eu coloquei esse brilho. Ele é fortacol. Ele é rosa e marrom, ó. Fica meio verde, meio rosa. Agora, eu vou colocar esse aqui. Misturar. Esse aqui é mais rosa, ó. Mais claro. Você pode também fazer e não usar nenhum brilho. Fazer esse olho e, no lugar do brilho, colocar um rosinha mais claro, mate. É que eu gosto de brilho. Eu acho que essa paleta é maravilhosa. Antes de usar a máscara de cílios, eu sempre uso o Curvex. Porque os meus cílios são retos, assim. E pra dar esse movimento, eu acho que o Curvex me ajuda. Então, assim, eu não coloco ele aqui e aperto, eu aperto, eu aperto, solto, aperto, solto, até chegar na pontinha. Pra ele não ficar quadrado, ele ficar redondinho. Eu trouxe três opções de máscara aqui pra vocês, pro seu dia a dia. Essa daqui é a Trópicos da Ruby Rose. Essa aqui é a 7.0 da Eudora. E essa aqui é a No Limits da Avon. Todas elas dão um resultado muito bom e são laváveis. Quer dizer que ela não é difícil de tirar dos olhos. Eu começo sempre com os cílios inferiores. Porque eu só passo uma camada nos cílios inferiores. Agora, nos cílios superiores, eu sempre passo mais de uma camada. Porque eu vou depositando, eu deposito primeiro na raiz dos cílios. Depois, eu deposito nos cílios na ponta. E eu gosto muito desse resultado. Eu acho que os cílios ficam maravilhosos, ó. Dá pra ver a diferença? Olha como fica enorme os cílios. Olha, às vezes, eu nem preciso colocar cílios postiços. Eu já acho que... Já tá maravilhoso. Só que eu aplico várias vezes. Várias vezes. Enquanto eu sentir que tem produto no pincel, eu vou aplicando. Olha como fica lindo. Lindo. E é uma maquiagem simples. Fácil. Para o seu dia a dia. E aí, gostaram? Aqui não tem contorno. Não tem iluminador. Eu só coloquei... Um blush. Eu só coloquei esse blush aqui. Vou até colocar mais. Aí, veja só. Se você borrou assim como eu, aqui a máscara de cílios, você espera secar. Olha como fica enorme. Olha só. Outra coisa que você pode fazer é misturar as máscaras. Por exemplo, você tem uma máscara de cílios que dá volume. Você pode usar uma que dá volume e outra que alonga. Você vai ter o melhor dos dois mundos. Eu gosto do pincel desse... Eu não gosto da fórmula da No Limits. Eu acho que ela... Não sei. Ela não me conquistou. Mas o pincel dela é sensacional. Porque ele penteia mesmo os cílios, ó. Fica... Bem penteado. Olha que bonito que fica. Ó, vou olhar assim pra cima. Ó. Dá pra ver o tamanho que fica o cílio, né? E aí, você espera assim, um pouquinho. Nossa, tô com o marido espésimo hoje. E aí, você vê assim, ó. E limpa, ó. Tá vendo? Eu sempre sujo assim. Olha que bonito que fica. E olha que maquiagem suave. O batom eu usei esse aqui, da Uni Makeup, que é um marrozinho. Eu não fiz nem contorno no lábio. Eu só passei esse óleo aqui. Que é... De onde é esse óleo? Vamos descobrir. É um lip oil. Ele não é um gloss. Ele é da... É um lip oil. Ele é um olhinho pra hidratar o lábio e dar essa sensação, esse brilhozinho assim, como se fosse um batom cremoso. Mas ele é um lip oil. Ele é pra hidratar. Então, usamos pouquíssimos produtos e fizemos uma maquiagem linda. O que vocês acharam pro dia a dia? Você usaria essa maquiagem? Conta pra mim. Se você assistiu esse vídeo e gostou, dá seu like. E me siga pra mais dicas, porque o que eu vi é que tem muita gente que assiste o vídeo, dá like, tudo, comenta. Mas não me segue. Me siga. Vamos fazer uma amizade legal. Você pode mandar pra mim a sua dúvida pelo direct, deixar nos comentários. E eu trago a resposta num vídeo de maquiagem. Ou se você tem alguma dúvida sobre cabelo, sobre alguma coisa assim, eu posso trazer e tirar a sua dúvida. Que tal a gente fazer essa amizade? Espero que tenham gostado das dicas. Um beijo. E faça maquiagem pro seu dia a dia. Vamos colorir os nossos dias. Nossa vida. Não é? Vamos deixar tudo bonito. Né? É muito divertido quando a gente se olha e a gente diz assim. Uau! Como eu tô linda. Né? Eu, por exemplo, tô acima do peso, mas eu me olho e digo isso. Pense nisso, com carinho. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.